Pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Democrata venceu o Atletique de São João Del Rey por 1 a 0. Gol de Iago, que marcou de pênalti. No frio da noite desta segunda-feira, não desanimou a torcida da Pantera, que compareceu ao Mamudão para apoiar o time no jogo válido pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, o Atletique começou mais ofensivo e ficou mais tempo no campo de ataque. Aos seis minutos, o juiz marcou pênalti para o Democrata, após uma dividida de Nael com o goleiro Passarelli. Iago foi para a cobrança e bateu no canto direito. O goleiro até acertou o lado, mas não chegou na bola. A comemoração foi em grande estilo, com a frase em libras, Jesus te ama. Mas o gol não abalou o Atletique e o jogo seguiu equilibrado, com boas chances para os dois lados. A Pantera chegou com perigo em alguns contra-ataques. Mas quem ficou mais perto do gol foi o Atletique, que cresceu a partir dos 30 minutos e pressionou o adversário. O goleiro Gleico foi obrigado a fazer boas defesas em cobranças de falta e infiltrações na área. No fim do primeiro tempo, Democrata 1, Atletique 0. Durante o intervalo, a torcida queria mais, acreditava em mais gols. O Democrata jogou com muita objetividade e aproveitando todos os passos necessários para ganhar a partida. Agora, não pode perder a oportunidade. Nesse primeiro tempo, duas vezes perder a oportunidade de fazer gol. Gol perdido significa gol do outro lado. Vamos lutar. O Democrata tem que reforçar muitas águas, que a gente sofreu muita pressão no primeiro tempo. Pelo menos tem que ampliar 2x0 para levar a vitória para ficar para casa e ficar em primeiro lugar. O jogo está bem legal, está interessante ver o Democrata jogando muito bem. Agora a gente tem que manter a pressão para conseguir fazer mais gols e levar a vitória para casa. No segundo tempo, o Atletique pressionou o Democrata. O time chegou perto de igualar o marcador em uma cobrança de pênalti de Wanderson. O atacante, porém, desperdiçou a cobrança, mandando a bola no travessão do goleiro Gleipo. A Pantera ficou mais no campo de ataque e criou algumas chances de perigo ao goleiro. Apesar dos esforços, as duas equipes não conseguiram converter as chances em gol e o Democrata saiu com a vitória magra. A gente sabia que ia ser um jogo bem difícil, praticamente um clássico do nosso estado. Estou muito feliz de ter marcado o primeiro gol aqui na nossa casa, diante do nosso torcedor. Mas o mais importante é sair com os três pontos e a vitória que esse grupo merece muito e saímos muito felizes hoje. Conseguimos fazer um gol logo no início ali, que nos deu uma tranquilidade. É claro que a gente vem sofrendo um pouco, né? Isso aqui é Democrata, né? Que é tudo na base de sofrimento. Mas graças a Deus, Deus nos abençoou. Conseguimos aí a segunda vitória seguida, né? A gente não tinha conseguido fazer isso no ano. Isso é muito importante aí para nós na sequência da competição. Após o apito final, jogadores das duas equipes se desentenderam. O policiamento foi acionado e entrou no campo. O árbitro, Nayron Pereira, expulsou o lateral esquerdo do Atletique, Vinícius, e o atacante, Nael, do Democrata. Com o resultado, o Democrata está em terceiro lugar no grupo, com sete pontos. O Atletique chegou à segunda derrota seguida e é o quinto do grupo, com três pontos. Uma ou outra chance que eles criaram foram falhas nossas, falhas de setor. Nós tivemos chance, fora o gol, tivemos umas três, quatro oportunidades. Eu acho que nós crescemos muito, ainda temos muito a crescer. Mas eu acho que no campeonato, começando assim, a gente pontuando nas três partidas do jeito que está. Eles estão de parabéns e agora, que nem eu falei para eles, hoje a gente pode festar, tranquilo, amanhã, a tarde, a apresentação. A gente já tem que pensar no próximo jogo, que é um jogo duríssimo, diante do Vitória, na Vitória. Então, com a Vitória, a Pantera está em terceiro lugar no grupo A6, com sete pontos, atrás da Portuguesa, do Rio de Janeiro, que tem nove, e do Santo André de São Paulo, com sete. O time de governador Valadares volta a campo no sábado, quando visita o Vitória. A partida será às três da tarde, no estádio Salvador Venanço da Costa, na capital capixaba. A partida será às três da tarde, no sábado, com sete pontos, 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 com sete pontos.